Aí, Rio Novo do Sul Espírito Santo, eu fico triste com isso. Tô aqui no Alto Santo Antônio, olha só. A gente tem ali um local próprio pra se colocar resíduos sólidos recicláveis. Tá aqui, ó. Muita gente coloca, parabéns. Mas, ao lado aqui, ó, a gente vê que tem materiais recicláveis aqui que os próprios moradores, né, não tem o zelo, o cuidado de retirar e colocar ali no sacolão, né? O pessoal da Ascara é novo. Então, é preciso que a gente mude de mentalidade também, Rio Novo do Sul Espírito Santo. Não adianta em nada, se o município tivesse um serviço de coleta seletiva espetacular, se não tiver a cooperação do povo. Então, ajuda aí.